Oi, meus amores! Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam super bem. Bom, vamos fazer mais uma rotininha aqui da tarde da Rose Castilho. Cheguei da faculdade, tô dando um jeitinho aí na cozinha, tirei meus anéis pra não estragar meus latão. Na verdade, eu tô fazendo aí o que eu faço todos os dias. Essa daí é minha pia. Só que assim, nem todo dia ela tá desse jeito, tá, gente? Dá uma colher de chá pra tia Rose aqui. Seguinte, vamos lavar a louça. Hoje eu vou lavar o banheiro aqui junto com vocês, porque meu banheiro tava tão, tão, tão encardido. Eu decidi dar uma lavadinha nele. Mas antes de lavar o banheiro, se eu não lavo a louça, gente, eu desanimo pra fazer lavar a louça depois. E daí eu só vou lavar a louça no outro dia. Terminei aqui de lavar a louça. Agora eu vou limpar o fogão, porque fogão é uma coisinha aqui, né, gente? Chato pra caramba, porque tem que ficar limpando todo dia. E todo dia esse bendito desse fogão tá sujo, gente. Acredita? E esse fogão tem quase 20 anos. Tô organizando os lanchinhos das crianças só pra eles poderem pegar depois numa boa, sem fazer bagunça. Porque se tá tudo arrumadinho, eles não fazem bagunça, gente. Se tiver desarrumado, gente, bagunça total. E aí a bagunça aumenta ainda, porque eles fazem mais bagunça ainda. Bom, aproveitei e tô colocando um negocinho em cima do outro aí, uma compra em cima da outra. Agora vamos pro banheiro, porque esse banheiro tava nojento. E agora a gente vai começar lavando a pia. Tá vendo aquele roxinho lá no fundo ali? Pois bem, esse daí ainda não saiu. Por quê? Porque é violeta genciana, gente. Genciânica, não sei como é que chama isso direito. Acho que é isso, genciânica. O Rafael usa pra pintar o cabelo às vezes. E aí cai na pia. E ó, tudo isso daí preto, azul, isso daí é tudo tinta de cabelo que eles usam. Eu tenho filhos, gente. Filhos adolescentes e filhos jovens. Eles pintam o cabelo de colorido. Então, eles fazem... Acaba pingando aí na pia e como não limpa na hora. E fica colorido aí na pia e daqui um tempão que sai. Agora eu vou jogar uma aguinha nesse espelho aí, só pra ele ficar um pouquinho mais apresentável. O meu banheiro, ele é super antigo. E eu confesso pra você que eu preciso reformar a minha casa. Mas eu não tenho dinheiro pra reformar, não, gente. Então, a gente vai dando um jeito do jeito que é. Eu sei que é feio ficar mostrando uma casa toda destruída. Mas assim, não tem muita coisa pra fazer em relação a isso. Eu não posso reformar agora. Tá tudo certo. E é isso, gente. Pelo menos tá limpinho, gostosinho, do jeito que a gente sempre faz aqui em casa. Tô dando uma limpadinha nesse box de vidro aí. E agora eu vou finalizar a pia, mostrar pra vocês o máximo que eu consegui de tirar de violeta. Tentei tirar o máximo dessas violetas, dessas tintas coloridas aí. Não sai. Mas tudo bem. Da próxima vez, capaz que sai. Finalizei limpando o espelho, tirando toda a água do espelho, pra ele ficar bem bonitinho. Coloquei um sabonetinho novinho aí pra nós usarmos. Vou deixar um cheirinho aqui no lixinho, pra toda vez que abrir, vinha um cheirinho gostoso. Não vinha aquela maromba de papel higiênico sujo. Gente, é isso. O banheiro ficou gostosinho. Coloquei aqui o meu coelho da Páscoa, com um secador, chapinha. Finalizei a minha noite comendo uma rabanada assada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fui!